Por que compra o Cielo? Muitos me perguntam, principalmente quem não utiliza essa filosofia de investimento focada no longo prazo. Por que comprar a Cielo? Até você deve estar se questionando. Muitos me falam que a Cielo está caindo há anos já. Que caiu bastante, caiu 70%. Por que eu estou comprando? Motivo. A Cielo tem lucro constante há quase uma década. Constante, sem ter prejuízo nunca. Eu chego nas lojas e todo mundo continua usando o Cielo. A Cielo tem uma marca forte. Emprega muita gente. Você mesmo, não gostando do Cielo, vai na loja. E o dono da loja usa a Cielo. Então, por esse motivo, o balanço patrimonial dela está de acordo. Já tem lucro. Dividendo está aceitável. Tem tudo para ser uma boa empresa no longo prazo. Então, deve-se comprar a empresa. Porque o que importa é no longo prazo, é a aposentadoria. E não ganha o rápido dinheiro. Porque todos nós sabemos que não existe dinheiro rápido. Deve-se pensar no longo prazo em fundamentos. Tudo para ser uma boa empresa no longo prazo. Beijo. E aí 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 Obrigado.